Siju! Siju! Minha vantoroma, como a toroma lá são? O torfo, ano. Múceu aí, negão natal. E agora? É, Jambau, não é, Jambau? Não. Eu, não sei que o meu trabalho é. Eu não sou eu, eu não sou eu. Eu sou eu, e eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. E agora eu te amo acredito que eu não sou eu. E agora? Eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, você não sou eu. Eu não sou eu. João, o qual é a sua filha? Você não quer fazer isso? Eu não sei, porque eu não sou eu. Eu não sou eu, eu não sou eu. Nossa! Não tem medo de comer todo o país. Vocês estavam no cara de carro ao invés e o parentsなんですよね? Mas não me diz assim, vamos lá! Pô, não pode fazer isso a 60 anos de gezagem, porque vocês podem praticar? Nós não podemos fazer isso aí. Então eu te enkoi, então eu estou fazendo isso aí. Não estamos indo pra Alcântico, porque eles estão felizes? Mas gente talvez tenha alguma coisa sobre isso. Encente muito atendente para a gente continuar. Faça o quê. Não vai ficar assim. Vamos lá. Ficou a gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Você as preso. Você não tem a defiado. Você já fez isso. Você já fez isso. Você já fez isso. Você já fez isso.